Música 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 Soca, 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 soca Soca, 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 so Vai, 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 vai Faz um M, carai Soca, 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 soca Soca, 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 so Ai ! Gente, vamos lá, gente Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui E aí, Brains E aí, Brains E aí, Brains E aí, Brains Tem 17, 15